Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado, bem como as Sras. Deputadas que aqui estão presentes e os Srs. e Sras. Deputadas que nos ocampanham online. Sra. Ministra, não nos surpreendeu a sua intervenção hoje neste Parlamento. No fundo, não traz nada de novo, a não ser a repetição dos anúncios que já havia feito à comunicação social no passado dia 22 de Abril, um dia histórico, como proclamou a Sra. Ministra. Um dia histórico, Sra. Ministra. Só se for pelo facto de, após mais de um ano de manifesta incapacidade para resolver os problemas do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia, ter surgido com pompa e circunstância, anunciando um conjunto de diplomas que, e cito, reforçam a prioridade dada pelo Governo ao setor cultural e artístico, valorizando os profissionais que acompanham o setor e património artístico e cultural português. Sra. Ministra, falar de prioridade dada pelo Governo ao setor cultural e artístico, valorizando os profissionais que compõem o setor, quando centenas de profissionais da cultura e das artes continuam a manifestar a sua indignação, continuam a protestar, pasme-se, num velório, chamando a atenção para o facto de centenas de trabalhadores do setor cultural continuarem a ser excluídos dos apoios existentes, o que os deixa numa situação de pobreza inaceitável, sem rendimentos e sem trabalho. Sra. Ministra, falar de prioridade dada pelo Governo ao setor cultural e artístico, quando pelo menos 800 pedidos de apoio social extraordinário relativo ao mês de março foram considerados inválidos, seguramente que estamos perante um equívoco grave. E, Sra. Ministra, não são de certeza absoluta os profissionais da cultura que estão equivocados. Como o PSD não se equivocou quando insistiu que a cultura fosse incluída no Plano de Recuperação e Resiliência, ao contrário do que o Governo e, naturalmente, a Sra. Ministra desejavam, ou seja, mais uma vez, numa postura de conformismo, esqueceram as enormes necessidades de investimento na cultura. Não fora o inconformismo e a oportuna insistência do Grupo Parlamentar do PSD nesta Assembleia da República, a Sra. Ministra não teria oportunidade de anunciar com pompa esta tão importante medida no valor de 244 milhões de euros. Entretanto, a Sra. Ministra continua a prometer o céu ao setor. Mas a verdade é que, de anúncio em anúncio, o setor cultural continua mergulhado num verdadeiro inferno que, pelo andar da carruagem, não vai terminar tão cedo. Depois de 2020 ter sido um dos anos mais difíceis para o setor cultural, 2021 não se adivinha melhor. Tanto mais porque as medidas agora aprovadas, muitas delas só prevêem produzir efeito a partir de 2022. Assim, pergunto-lhe, Sra. Ministra, que soluções irá efetivamente ser tomadas relativamente a todos os profissionais que continuam a não poder aceder a este apoio extraordinário e supostamente universal? Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Ministra. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Respondendo apenas à pergunta que me faz e não respondendo ao resto, que não é uma pergunta, são naturalmente a apreciação do PSD, que tem direto à sua apreciação. Como eu aqui expliquei, Sra. Deputada, todos os pedidos que foram feitos de apoio social que compram as condições foram atribuídos, foram pagos 3.197 apoios a 3.197 pessoas. Todas as reclamações que nos têm chegado têm sido analisadas, têm sido objeto de diálogo entre quem reclama e os serviços e nós próprios. E estamos neste momento em articulação com diferentes entidades. Mas eu também quero deixar, claro, Sra. Deputada, e eu quero, aliás, fazer, já agora, devolver a pergunta ao PSD, se o PSD considera, e eu aqui deixo, aliás, uma questão, se o PSD considera que deve ser atribuído apoios sociais, financiados pelos dinheiro dos contribuintes, a pessoas que não estão inscritas como contribuintes. Portanto, a pergunta eu deixo ao PSD. Porque, na verdade, nós temos que ser claros e sérios nesta matéria. Sra. Deputada, eu já disse por diversas vezes e aqui direi, eu teria, naturalmente, não há nenhum Ministro da Cultura que não tivesse interesse em atribuir apoios sociais a todas as pessoas, independentemente de se as pessoas terem alguma vez pago contribuições à Associa Social. Mas nós temos que ser claros sobre isto. Nós não estamos a perguntar às pessoas se as pessoas têm dívidas. Nós não estamos sequer a perguntar às pessoas se elas têm sequer mais do que dois meses meses de descontos efetuados durante o ano 2020 para a Associa Social. Nós não estamos a perguntar às pessoas se elas estão a trabalhar. Elas podem estar a trabalhar e ainda assim ter direito ao apoio social de 478 vezes, 3 vezes. A pergunta que eu deixo hoje aqui neste Parlamento é se, de facto, o PSD considera que o Estado deve atribuir apoios sociais, neste caso exclusivos do setor da cultura, acumuláveis com qualquer apoio da Associa Social, com qualquer fonte de rendimento, a pessoas que não estão inscritas como contribuintes nas finanças e que não estão inscritas com uma área de atividade da cultura quando é uma verba que foi aprovada exclusivamente para trabalhadores da cultura. Portanto, vamos ser sérios nesta matéria. Vamos ser sérios porque a situação, de facto, existe seriedade. E nós, desde o início, desde o primeiro dia, Sra. Deputada, temos sempre falado e dialogado com todos. Já resolvemos, aliás, inúmeros problemas que nos foram colocados, nomeadamente, por exemplo, os membros de órgãos estatutários, que foram resolvidos por nós, foram resolvidos com diálogo com todas as pessoas. Mas a pergunta fica. A pergunta fica. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, está equivocada porque o meu papel aqui não é o de responder, é o de fiscalizar os atos do Governo e, portanto, eu é que tenho que perguntar à Sra. Ministra e a Sra. Ministra terá que responder. Um dos temas que consta do pacote de medidas de apoio aprovado no passado dia 22 de abril, o tal dia histórico que a Sra. Ministra considerou, talvez aquela que foi dado o maior destaque pela importância que tem e por tudo o que representa para o setor, foi o Estatuto dos Profissionais da Cultura. O Estatuto agora aprovado foi anunciado como sendo o remédio para todos os problemas destes profissionais. E, ao ouvir a Sra. Ministra, até poderíamos pensar estar perante um Estatuto milagroso, não for à generalizada crítica dos representantes do setor cultural a este documento, porquanto, ao invés de encontrar soluções, vem aprofundar ainda mais as fragilidades e insuficiências deste setor. Ora, tratando-se de um diploma que pressupõe contribuir para a melhoria das condições laborais e sociais dos profissionais da cultura, estamos perante um assunto que exige ser tratado com a máxima seriedade por todas as partes. Mas a verdade é que, apesar de assumirem que não conhecem a totalidade do documento, as entidades representativas do setor cultural tecem duras críticas a este documento, considerando, e cito, existir o risco de aprovação prematura do Estatuto, não é arma de combate à precariedade que estávamos à espera, desadequação de algumas das medidas à realidade, proposta de Estatuto frágil e incompleta, como resultou das audições do setor, requeridas pelo Grupo Parlamentar do PSD, e a que V. Exª simplesmente não considerou. Relativamente à criação deste Estatuto, a Sra. Ministra disse publicamente que foi constituído pela primeira vez um grupo de trabalho com a cultura, a segurança social, as finanças e com as associações e entidades representativas do setor. No entanto, têm-se ouvido vozes dissonantes de várias áreas relevantes da cultura, dizendo que não foram tidas nem achadas para a preparação de um documento tão importante. Assim sendo, Sra. Ministra, pergunto, qual o critério que V. Exª elegeu para a escolha das entidades que integram o grupo de trabalho? Sra. Ministra, não terá sido extemporânea a aprovação deste Estatuto sem concluir o necessário mapeamento rigoroso das atividades do setor, de forma a ter-se um profundo conhecimento das especificidades dos diversos subsetores? Por último, medidas como o subsídio de suspensão de atividade requerer um tempo de paragem de três meses antes da concessão de qualquer apoio? E outra medida, a conversão de cachês em dias de trabalho para acesso aos subsídios, colocando a média de rendimento mensal líquido muito acima dos 600 euros oferidos por mais de metade dos trabalhadores, segundo dados de 2019, pré-pandemia. Consta ou não do documento aprovado estas medidas? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra. Obrigada. Sim, de facto o papel dos deputados é questionar o Governo, mas não obstante fica também registrado que o PSD não responde à questão sobre se considera que deve ou não deve ser atribuído e fica registrado para efeitos de futuro e ficamos registrados sobre esta questão. Relativamente às questões que coloca, Sra. Deputada, de facto é, sim, eu considero mesmo o que é o momento histórico, porque independentemente do que acontecer, e estou convencida e estamos otimistas sobre o processo de consulta pública e a continuação do trabalho, foi a primeira vez em Portugal que foi aprovado um estatuto específico para o setor da cultura. Apesar de muitos governos e várias tentativas ao longo dos anos, recordo aliás que a única tentativa que existiu na história foi mesmo também de um Governo do PS, não do PSD, que nesta matéria não tem qualquer espécie de mérito, de facto, histórico, foi em 2008, quando se tentou e aprovou pela primeira vez uma abordagem, uma aproximação, um estatuto profissional, na altura ficando fora a parte fundamental que é o regime contributivo e o alargamento de um regime de proteção social aos trabalhadores do setor cultural. E de facto é a primeira vez que é aprovada uma proposta por um Governo constitucional com estas três componentes, registro profissional, regime laboral e regime contributivo. Como referi na minha intervenção inicial, o documento vai entrar em consulta pública amanhã, posso aliás adiantar que começará amanhã, consulta pública, vão ser realizadas várias reuniões, nomeadamente reuniões com várias entidades que fazem parte do grupo do trabalho, mas não só. E o critério que foi utilizado, Sr. Deputado, é muito simples. A todas as entidades e as associações que são participativas do setor, que são constituídas legalmente e formalmente como associações, e que representam as artes visuais, as artes performativas, o circo, o cinema e o audiovisual, e as entidades do setor, vamos chamar de área de eventos e festivais, como a APF, a PORFEST ou a Associação dos Agentes do Setor da Música. E, portanto, o critério foi muito simples, foi um critério das entidades que são legalmente constituídas e que fizeram o trabalho. Devo aliás dizer, ao contrário do que se lhe diz a Sra. Deputada, eu não canso e não me cansarei nunca de agradecer a todos os que fizeram parte deste grupo de trabalho e que irão continuar a fazer, porque, de facto, foi um trabalho notável e sei que, porque foi feito esse trabalho, porque, em simultâneo, de facto, encomendámos o mapeamento do setor, foi aliás hoje divulgado um novo relatório sobre essa matéria, permite-nos hoje estar em condições que nunca, nas últimas décadas, existiu em Portugal para termos um estatuto adequado à realidade. Obrigada. Obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada, para os últimos três minutos, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, volto a dizer, o PSD está aqui para questionar, não para responder. E, portanto, continuaremos a questionar a Sra. Ministra que responderá ou não. Sra. Ministra, já não tem em conta as vezes que ouvimos o Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, dizer que, muito em breve, o Governo irá avançar com medidas estruturais para o cinema e o audiovisual, em articulação, por um lado, com a transposição da Diretiva Europeia dos Serviços de Comunicação Social e Audiovisual e, por outro lado, com a revisão do contrato de concessão da RTP, a revisão do contrato da LUSA e o Programa de Apoios à Comunicação Social. A revisão do contrato de concessão do Serviço Público da RTP, em vigor desde 6 de março de 2015, deveria ter ocorrido em 2019. Só ontem, e muito convenientemente um dia antes desta audição, a proposta de revisão do contrato de concessão da RTP entrou em fase de consulta pública. Verificamos, entretanto, que o Governo se prepara para acabar com a publicidade em todos os canais, exceto a RTP. Senhora Ministra, pode elucidar este Parlamento sobre a avaliação do impacto que esta medida terá no equilíbrio financeiro da RTP? Prevê porventura o aumento da contribuição para o audiovisual? Contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público com a LUSA. Para quando? A empresa tem financiamento apenas até junho. A solução passa por uma nova adenda aposta ao anterior contrato? Quando é que a LUSA vai poder ter um plano de atividades e orçamento para este ano? 2021. Para quando a regulamentação da Lei nº 74 de 2020, 19 de novembro, que procedeu à transposição para Portugal da Diretiva Europeia sobre o audiovisual? De acordo com o diploma, essa regulamentação deverá ocorrer no prazo de 60 dias após a entrada em vigor. Irá cumprir esta exigência legal, Senhora Ministra. Finalmente, Senhora Ministra, sabendo de antemão que V. Exª não gosta muito, ou nada, diria mesmo, de abordar temas relacionados com dois setores que estão constantemente a ser discriminados negativamente pelo seu Ministério, refirmo em concreto ao circo e à tauromaquia, não posso deixar de referir o seguinte. Na terceira fase de desconfinamento que vivemos recentemente, foi notório, mais uma vez, a desconsideração e o desrespeito por estes dois setores culturais, geradores de emprego para milhares de pessoas que não puderam usufruir, como os restantes, das mesmas regras para reiniciarem as suas atividades no dia 19 de abril. Senhora Ministra, foi por uma razão técnica, concreta, baseada em critérios científicos, lógicos e racionais que tomou esta decisão? É que se assim não foi, Senhora Ministra, podemos afirmar que estamos perante uma deliberação arbitrária, baseada no preconceito e violadora dos direitos fundamentais dos cidadãos, o que para o grupo parlamentar do PSD é inaceitável e lamentável. Muito obrigada, Senhora. Muito obrigada, Senhora Deputada. Por orientação da Senhora Ministra, passo a palavra ao Senhor Secretário de Estado, no Norte do Silva. Tenha a palavra, Senhor Secretário de Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente. São várias questões, tentarei responder uma a uma, a todas. em relação à transposição da diretiva, ela está na fase de regulamentação e tivemos, mantivemos sempre um diálogo com uma série de associações e entidades interessadas e, portanto, estamos precisamente a tentar, na fase de regulamentação, ainda poder incorporar algumas questões que nos parecem pertinentes no que diz respeito a essa regulamentação. Muito em breve, a regulamentação irá a Conselho de Ministros e, portanto, estamos absolutamente dentro do que nos parece ser os prazos razoáveis para uma transposição que terá efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Em relação ao contrato de concessão da IRTP, de facto foi aberta à consulta pública, relembro que sim, que ele estava previsto ser revisto no prazo de 4 em 4 anos ou quando se justifique. Tendo em conta a situação pandémica, houve, de facto, um atraso, mas parece-nos que este é um momento oportuno para o rever. Ele está em consulta pública durante um mês e, portanto, desse ponto de vista, está aberto aos contributos que todos entendam fazer. Em relação à Lusa, também o contrato está na fase de, os nossos colegas das finanças estão a ultimar os últimos aspectos para o enviar para o Tribunal de Contas. Em relação ao outro aspecto que tinha referido, creio que percorriam mais ou menos todos, sim, tinha referido o cinema. Como sabe, há uma discussão em curso neste momento, o plano estratégico para o cinema e para o audiovisual está neste momento a ser elaborado com a colaboração de, como sabe, de duas empresas que estão a assessorar o ICA e, portanto, neste momento estão na fase de ouvir o setor, de recolher opiniões. O trabalho está em curso de acordo com aquilo que foi estabelecido. O que nós sempre dissemos foi que esperávamos chegar ao fim deste ano com um quadro regulatório geral completo e que inclui a revisão do contrário de concessão da RTP, a transmissão da diretiva à VMS e o plano estratégico do cinema e audiovisual para os próximos cinco anos. Portanto, neste ponto de vista, está tudo a correr de acordo com o planeado. Não há nenhuma, diga, nenhum atraso significativo. Muito obrigado. Eu não percebi bem o que a Sra. Deputada Fernanda... Obrigada, Sra. Presidente. É só para dizer à Sra. Ministra que ao invés do que a Sra. Ministra faz, que ouve o setor mas não escuta, nós ouvimos o setor e escutamos e transmitimos as preocupações que, evidentemente, são aquelas que procuram resolver o setor. Muito obrigada, Sra. Deputada. E também para aproveitar os 41 segundos que ali tem e mais dois ou três de tolerância, passo a palavra à Sra. Ministra. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, nós não só escutamos ou não ouvimos como falamos ao contrário do PSD, que limita-se a fazer um número, chamando algumas entidades, mas até à data não apresentou uma única proposta para o setor da cultura. Aliás, eu limitei-me apenas a ouvir, eu limitei-me apenas a ouvir, limitei-me apenas a ouvir percentagens. Percentagens é bonito, percentagens é uma coisa importante, mas as... Sra. Deputada, é impossível, nem eu que estou aqui ao pé da Sra. Ministra consigo ouvir o que ela está a dizer. O PSD limita-se a ideias vazias e a percentagens que não têm rigorosa absolutamente nada lá dentro. E, portanto, ao contrário do PSD, de facto, nós não só escutamos como ouvimos, como dialogamos e como... e como refletimos aquilo que ouvimos e que escutamos. E esse, aliás, é um bom exemplo, o exemplo que a Sra. Deputada utiliza, que o PSD utiliza, aliás, alinhado com o Chega, relativamente à questão das touradas e do circo, revela, aliás, que a Sra. Deputada não sabe, de facto, o que é que aconteceu. Porque eu recordo que em 2020, quer as touradas, quer os circos começaram na terceira fase, começaram depois das salas de espetáculo. E aconteceu exatamente o mesmo. Mas a Sra. Deputada se calhar não sabe. Mas foi feito um trabalho muito próximo entre a Direção-Geral de Saúde e o setor das touradas. E mais, Sra. Deputada, o setor do circo, que é a Associação do Circo, participou em todas as reuniões do Estatuto. Todas! Não falhou uma única. E o setor do circo esteve, aliás, reunido comigo, na Vespa do Conselho de Ministros, para garantir que todas as normas estavam atribuídas e consagradas. Portanto, Sra. Deputada, informe-se antes de dizer algo que não sabe o que aconteceu. Muito obrigada.